...de hoje pra gente, no futuro, posição e colocar de um jeito próprio. Isso aqui é um Dó, isso aqui é um Ré, isso aqui é um Mi, agora a gente vai cantar assim, assado. Então, o legal é pra ensinar alguém algo que muitas vezes parece tão ameaçado. Olá, pessoal! Seja todo mundo bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2022 de teoria musical aqui do canal da UFAM, a Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno. Eu sou a Milena de Siqueira, caso você ainda não me conheça. Eu sou violista e monitora do Naipe das Violas. E hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos, porque se você já acompanha a gente, você deve saber que a gente tem alguns vídeos já no nosso canal. Caso você não faça ideia do que eu tô falando, vai lá no nosso canal, procura os vídeos. A gente tem cerca de 10 vídeos, se eu não me engano, que falam sobre teoria musical, com algumas curiosidades sobre história, com alguns toques de percepção. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo. Aproveita também e segue o nosso Instagram, que é arrobaorquestranepomuceno, porque lá a gente tem bastante coisa preparada que a gente vai conseguir postar, mostrar os nossos ensaios, o nosso dia a dia, falar um pouco sobre a nossa rotina e tudo mais. Bom, e para começar o assunto que a gente vai falar hoje, vou pedir para o Rai colocar um vídeo aí na tela, que em breve a gente fala um pouquinho mais sobre ele. E aí Amém. Esse vídeo aí que a gente acabou de assistir é uma composição de Murray Schaefer, que foi um compositor canadense, foi um importante educador musical também, e se eu não me engano ele faleceu em 2021, no ano passado. E o nome dessa composição é Sun, que na minha opinião é autoexplicativo, porque assim que a gente vê o vídeo, assim que a gente começa a assistir, uma das primeiras imagens que a gente vê é de um sol, porque a gente encontra aí o comecinho das linhas de soprano, contralto, tenor, baixo, dentro de um semicírculo com alguns raios, como se fosse realmente o sol. E a impressão que a gente tem é que o compositor quer contar uma história para a gente, porque logo abaixo dessas linhas com as notas, a gente consegue ler uma anotação dele em inglês. Lentamente, o céu é preenchido com a luz, então o sol está nascendo. E aí a partir daí, ele vai, começa a contar a história dele com a música dele, e ele vai colocando diversas anotações. E eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu tive contato com uma partitura dessa, que não foi essa daqui, mas também foi uma música de Murray Schaefer, que foi Mini Wonka, que talvez, né, se você acompanhar aí os nossos vídeos, você vai lembrar dessa música aí, que eu até coloquei no outro vídeo, que é uma música que eu gosto muito, eu acho muito linda, que não fala do sol, ela fala sobre a água, se eu não me engano é as formas da água, alguma coisa relacionada à água. E quando você assiste ao vídeo, você vai ouvindo, e você vai relacionando com os desenhos que ele vai colocando, que são algumas ondas que ficam, que aumentam, diminuem, como se fossem o movimento do mar, o movimento das águas mesmo. E quando eu vi essa partitura pela primeira vez, eu fiquei olhando assim e fiquei, nossa, mas como que a pessoa lê isso, né, que coisa mais estranha assim, né, nossa, isso aqui não é partitura, né, isso aqui é um desenho. E de fato é um desenho, mas se a gente for parar para pensar, uma partitura como a gente encontra em Beethoven, Mozart, também é um desenho, né, aquelas notinhas lá, elas são desenhos. Qual que é a diferença entre essas duas notações? Elas são completamente diferentes, principalmente por estarem em contextos diferentes. Então, Murray Schaefer é um compositor que estava vivo até ano passado, enquanto Mozart, Beethoven, né, nasceram, viveram há muitos e muitos anos, assim. Então, são contextos completamente diferentes e são mensagens musicais diferentes também. Então, quando a gente encontra muitas vezes uma partitura dessa aqui, que nem essa que a gente usou como exemplo agora, é comum que a gente encontre algumas anotações nessa partitura, algumas instruções para que o músico, né, o cantor, a pessoa que esteja interpretando aquela música, ela consiga chegar o mais perto do que o compositor pensou, né. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente vê nesse vídeo, se eu não me engano é a primeira coisa que aparece no vídeo quando começa a mostrar a partitura, começa a contar a história ali que o compositor quer contar para a gente, é uma caixinha, são duas caixinhas, e uma delas tem algumas instruções sobre o que alguns símbolos querem dizer. Então, a gente vai, a partir desse símbolo, se guiando e vai fazendo com que a música aconteça, assim como a gente faz com uma partitura que a gente encontra na orquestra. Então, o tema dessa nossa conversa de hoje vai ser sobre notação não convencional. Então, o tipo de notação que muitas vezes a gente não vê quando a gente está inserido em um ambiente orquestral, mas que ela existe, é muito presente, ela é muito comum também. Então, eu vou deixar aí na tela alguns exemplos e os nomes desses exemplos, e a gente vai colocar, caso tenham vídeos, a gente vai deixar aqui no link para que vocês consigam ouvir, para que vocês consigam ler e ver mais referências. E aí, muitas vezes, a gente vai olhar esse tipo de partitura e vai se perguntar por quê? Nossa, mas por que vai fazer desse jeito? Para que colocar, às vezes, alguns símbolos que, às vezes, parecem tão abstratos, no lugar de uma colcheia, de uma notinha musical? Por que você vai colocar um traço gigante, vai colocar um círculo no meio da partitura, quando você pode colocar um... Sei lá, uma nota lá e vai dizer a mesma coisa. Porque, muitas vezes, como a gente já tem essa discussão há um tempo, a gente já tem falado disso há um tempo, a notação veio depois da música, ela veio depois do som. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando na música, os compositores estão pensando na música, na hora que eles vão compor, eles podem pensar em determinados sons que, muitas vezes, aquela grafia que tem ali, aquela grafia disponível, ela não contempla exatamente aquilo que ele está pensando. E isso, ao longo dos anos, foi se tornando algo frequente, porque as pessoas vão mudando, as pessoas vão se inovando, elas querem coisas novas, elas querem coisas diferentes. Que bom, né? Porque ficar sempre a mesma coisa é um tanto quanto chato. Então, a fim de fazer com que essas coisas, essas coisas, a fim de fazer com que essas melodias, com que essas ideias, elas tenham uma representação fiel ao que a pessoa que compôs, ao compositor, à compositora, estavam pensando, foram-se criados outros tipos de notação. E foi aí que começaram a surgir notações que a gente pode chamar de notações não convencionais, que são as notações que a gente não está tão habituado, que é uma notação diferente dessa que a gente, muitas vezes, encontra na orquestra, quando a gente está tocando e tudo mais. E uma coisa importante que a gente tem que falar também, eu, como educadora musical, preciso dizer que a notação não convencional, ela é um ótimo jeito de a gente mostrar para as crianças, adolescentes, adultos, idosos, bebês, as pessoas que estão aprendendo música, como elas podem organizar os pensamentos delas, os pensamentos musicais, de uma forma que não necessariamente precisa ser lendo num pentagrama. É lógico que se a gente lê o pentagrama, a gente lê a colcheia, a gente lê a assimínima, a gente lê todas as notas, ajuda muito, principalmente se a gente está em um contexto que pede esse tipo de conhecimento. Mas, quando a gente está se aprofundando, a gente está começando a ter uma ideia sobre o que é música, sobre como fazer os sons, como organizar esses grupos, esse jeito de notação não convencional, ele pode ser um jeito bem legal, um jeito que a gente pode desenvolver muito mais rápido as nossas habilidades e num dia chegar nessa notação mais convencional, que pode ser útil para a gente no futuro, do que se a gente, logo no começo, falar, olha, isso daqui é um dó, isso daqui é um ré, isso daqui é um mi, agora a gente vai cantar assim, assado. Então, é legal a gente ter noção de quão grandiosa pode ser a notação não convencional, porque além de a gente usar para fazer uma composição e colocar de um jeito próprio o que a gente está pensando, a gente também pode usar para ensinar alguém algo que muitas vezes parece tão abstrato. E eu acredito que é importante a gente falar também, abrir uma discussão de convencional para quem, porque a gente está falando tanto de notação não convencional, mas, por exemplo, para mim é uma notação não convencional, essas que a gente está falando, do Schaefer mostrou aí alguns exemplos. E, assim, para mim, acredito que para muitos colegas também, amigos que estudam música, essas partituras, elas são muito diferentes, elas causam até um certo estranhamento num primeiro momento. Só que é importante a gente dizer que tudo depende de um ponto de vista, e que aqui a gente está falando de um ponto de vista de uma pessoa que toca em orquestra, até na nossa própria orquestra de formação. A gente tem várias músicas que a gente toca com, várias, assim, a maioria que a gente toca com compasso 4x4, que a gente toca 3x4, e fórmula de compasso, que nem a gente falou, tem falado nas nossas aulas até o momento. Só que, em muitas culturas, esse tipo de notação, ele simplesmente não existe. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente fala de notação não convencional, notação convencional, que tudo depende de um ponto de vista. E assim como a gente falou, né, de... Ao longo das nossas aulas aí, que a gente falou um pouco do ano passado, e a gente vai retomar bastante nesse ano, é que a música, ela vai muito além da partitura, que é a notação musical também, seja convencional ou não. Porque a música, o som, ele vem muito antes da notação, ele vem muito antes do registro. Então, uma coisa até que eu gostaria, de falar uma experiência que eu tive, que foi com uma educadora musical chamada Ethel Batris. Inclusive, sugiro muito acompanhar o trabalho dela, tem vários artigos muito interessantes sobre ser um educador musical, principalmente para pessoas que estão na América Latina. Essa educadora musical, ela é da Guatemala. e ela veio fazer uma... Ela deu uma palestra aqui no Brasil, e eu fui nessa palestra, assim, muito... Assim, sem saber o que eu estava esperando. E aí, o nome dessa palestra era Decolonização da Escuta. Eu lembro que ela perguntou, quem aqui é de música? Eu lembro que eram pessoas de várias áreas das artes, né? Então, tinham pessoas de artes visuais, artes cênicas e de música também. No caso, era eu e mais uma colega. E aí, a gente levantou a mão e falou, ah, então tá bom, vamos fazer assim, vamos solfejar, tá bom? Vamos começar a ler isso daqui. E a gente, assim, né? Com aquela cara de assustada, porque... Solfejo, né? Solfejo é sempre a alegria de todo mundo. Um beijo, Rafa. Rafa, nosso grande professor de solfejo. Mas, assim, ela falou isso, a gente ficou em choque, obviamente. E a gente falou, olha, é difícil, né? Solfejar e a gente, né? Meio assim, né? Meio tímido e tudo mais. Não que a gente não soubesse também. A gente até saberia, mas a gente foi muito pega, assim, desprevenida, de surpresa. E a capela, a gente ficou bem, assim, nervosa. E aí, assim, não saiu nada. E óbvio que ela sabia que não ia sair nada. Era tudo parte do plano dela ali, né? E aí não saiu nada. Ah, tá bom, então. Vamos fazer assim. Vamos guardar essa partitura. E logo a gente volta pra ela. E aí ela foi contando, foi falando sobre a história dela, foi falando sobre como ela iniciou na música, falou sobre as referências que ela teve quando ela era criança, sobre pessoas que ela conheceu. E aí ela foi falando sobre instrumentos musicais. E, assim, vem nessa ideia de falar de algo decolonial. É uma coisa que foge dessa perspectiva do colonizador, que muitas vezes a gente acaba dando muita importância, né? E aí chegou, assim, no final da palestra. E no final da palestra que vem, né, o grande momento que me deixou em choque, assim, e eu nunca vou esquecer. que foi quando ela falou assim, olha, gente, cadê aquela partitura lá que vocês, um conto que vocês, né, que eu entreguei pra vocês no começo? E onde é que tá aquela partitura lá que eu entreguei pra vocês, né, no começo? Aí a gente falou, ah, tá aqui, né? Tá aqui a partitura. A gente achando que ela ia mandar a gente solfejar de novo, né? Falar, nossa, né? Falou tantas coisas, a gente vai solfejar agora o Beethoven. Aí ela falou, olha, agora vamos pegar essa partitura e vamos rasgar. Vamos rasgar a partitura. Aí a gente ficou se olhando, assim, e foi muito engraçado porque a gente ficou, mas pode? Pode rasgar a partitura? E ela falou, vamos rasgar a partitura. Aí a gente começou a rasgar. E, gente, foi muito engraçado rasgar a partitura, assim, sabe? Não que eu possa, a gente sabe que é um papel, a gente vai rasgar um papel, né? Que problema tem rasgar um papel? Mas, às vezes, a gente coloca um peso tão grande naquilo que a gente achou estranho ela pedir pra gente rasgar. Aí a gente rasgou e, na hora que a gente percebeu que a gente tava rasgando a partitura, a gente começou a jogar pra cima. A gente começou a ficar, tipo, nossa, a gente tá rasgando a partitura. E ela falou, gente, isso aqui é papel. Isso aqui não tem valor. Então, assim, por que eu tô trazendo isso também? O que ela quis dizer quando ela pediu pra gente rasgar a partitura do Beethoven? Foi uma coisa muito significativa no sentido de... Não significa que o Beethoven, o Mozart, esses grandes compositores que escrevem as partituras de um jeito diferente do que a gente viu aqui, o jeito dito como convencional, pelo menos pra mim, e acredito que pra muitos, não significa que eles não têm valor, que eles não têm importância. É claro que não, né? Não é nada disso que ela quis dizer com isso. Mas sim que, muitas vezes, a gente dá importância, muita importância pro papel, pro que tá ali no papel, e não tanto pra música. A gente dá ali aquela supervalorização pro que tá escrito ali, e a gente esquece do que aquilo realmente representa, que é a música. E acredito que uma coisa que a gente pode pensar é que, seja convencional ou não, essa partitura, essa anotação, ela é só um detalhe, o que importa mesmo é o som que tá acontecendo, é a música. E essa partitura, ela tem que ser um guia pra gente, mas ela não tem que ser a raiz daquilo, ela não tem que ser a essência, porque a essência, ela sempre tem que ser o som, a fonte sonora e a música em si. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês ainda não sejam inscritos no nosso canal, clica aí no botãozinho pra se inscrever, porque aí você consegue acompanhar os próximos vídeos dessa série. Compartilha com as pessoas também, dá um like, deixa um comentário aí, dizendo se você concorda com esse ponto de vista, se você não concorda, se você acha legal esse tipo de notação não convencional, se você já tinha visto esse tipo de notação, se de repente tem algum exemplo que você não viu aqui, mas que você lembra, pode deixar aí também. E, bom, acredito que é isso. Muito obrigada pra você que assistiu até o fim e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!